Uma das metas do prefeito Maurício Ferreira e da primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Marisette de Souza, era colocar em funcionamento a padaria municipal para atender os programas sociais da administração. Quando essa administração assumiu, a padaria encontrava-se em total abandono, servindo de depósito e com seus poucos equipamentos sucateados, um cenário desolador para um local de funcionamento de uma padaria municipal. A padaria foi colocada em funcionamento e já produz há algum tempo bolos e salgados para atender a demanda dos programas sociais, da assistência social e demais secretarias. Nesta etapa, aconteceu a implantação do programa Dia de Pão, com a distribuição de pães duas vezes por semana. Cerca de 270 famílias da sede e de União do Norte serão beneficiadas em média com 2 mil pães por semana, que com certeza estarão completando a alimentação dessas famílias dos 350 alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vai ajudar muito em casa também, porque não é todo dia que a gente tem pão aí, como a gente está ganhando agora, vai ajudar bastante. Nossa, está ajudando muito. Esse pãozinho está quentinho, delicioso. Vai ajudar bastante. Pãozinho sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Ajuda, é bem-vindo, vixe. Está feliz agora? Bom, feliz, né, porque são bem atendidos, é bom demais. Vai ser muito bom, porque é uma que os filhos já gostam, né, de pão e com as verduras também, para ajudar mais um pouco em casa, é muito legal. As famílias presentes também receberam frutas e verduras fresquinhas, vindas do convênio entre Secretaria, Conab e Agripaque. A gente sabe o quanto é importante para essas crianças, né, ter o pão nas suas mesas e que a gente conhece aí o problema da nossa cidade e sabe que muitas pessoas não têm o pão na mesa todos os dias. E a gente está realizando isso hoje com muito carinho e com muita alegria. Nós atendemos praticamente 350 crianças aqui na Secretaria de Assistência Social, entre a sede do município e também o Distrito União do Norte. Então, assim, era um sonho que nós tínhamos de resgatar essa padaria, de reformar e que ela pudesse realmente poder atender essas crianças, essas famílias do nosso município. Então, hoje, lançando esse programa aqui, que na verdade é o dia de pão, né, onde as crianças vão poder estar levando para casa a sua sacolinha com o pão. A princípio, serão dois dias da semana, mas a nossa meta é de realmente que todos os dias essas crianças possam, além de ser bem tratadas aqui durante o dia, com alimentação, com as refeições, né, também poder levar para casa essa sacolinha com os pães aí para toda a família. Hoje, com a distribuição também aqui de verduras, de frutas, então, realmente é bastante gratificante ver a alegria e a felicidade dessas crianças.